Olá, primeiro ano! Estamos aqui mais uma vez para corrigir as atividades que foram passadas na última aula. Conseguiram fazer? Página 3 do caderno? Eu creio que sim, né? Vamos lá, então, pegue o seu caderno de atividade, página 3. Vamos corrigir estes exercícios da página 3 do caderno. Aqui nós temos o exercício 1 do caderno de atividade, que já foi falado. Nós temos o seguinte, nós temos aqui o número 1 que diz o seguinte, a sequência definida por AN é igual a 4N mais 5 com N pertencente aos naturais. Lembra disso aqui? Significa que o 0 não pertence, certo? Todos naturais, exceto o 0. Aí ele pergunta o seguinte, qual é o termo, ou qual é o sexto termo desta sequência? Olha, se é o sexto termo, basta a gente o quê? Basta a gente substituir. Então, vamos dizer que o A6 é igual a 4 vezes 6 mais 5. Não é isso? 6 vezes 4, 24. 24 mais 5, 29. Beleza? E o décimo segundo, o décimo segundo termo desta sequência? Agora o que nós temos é o quê? O 12. Então, vai ficar 4 vezes 12 mais 5. 12 vezes 4, 48. 48 com 5, 53. Certinho? Certeza que vocês acertaram. Letra C. Ele disse assim, a posição, não é isso? A posição que ocupa o termo 245. Então, ele quer saber o seguinte, olha, a posição 245, a posição que ocupa o termo 245. Então, o que nós temos aqui agora? O 245 é o valor de AN, não é isso? Então, vai ficar 245 é igual, qual é a fórmula? 4N mais 5. 4N mais 5. O N vai para lá, subtraindo. 245 menos 5, 240. Então, ficamos com 240 dividido por 4. 24 por 4, 6. Então, o nosso valor aqui vai ser igual a 6. Beleza? Próximo, número 2. Diz-se assim, escreva os 5 primeiros termos da sequência definida pela regra abaixo. Então, nós temos aqui uma outra sentença matemática. Nós temos aqui uma outra fórmula que, essa fórmula diz o seguinte, AN mais 1 é sempre igual o quê? É sempre igual a AN mais 1 quarto. Muito, muito fácil, não é isso? Se ele quer saber os 5 primeiros, então tem que fazer para cada um. Primeira posição, então, vai ser o quê? Primeira posição, quando o A1 é 16. Então, vai ficar 16 que multiplica 1, 4. É isso? 16 dividido por 4, 4. E o segundo? O segundo vai ser 4 que multiplica 1, 4. Ou seja, o próximo vai ser o número 1. E o próximo? O próximo vai ser 1 que multiplica 1, 4. Ou seja, o que vamos ter aqui? Resultado 1, 4. Então, fizemos para o primeiro, segundo, terceiro. Falta mais 2. O próximo agora, não é isso? Vou colocar um risquinho aqui para separar. O próximo agora vai ser 1, 4 que multiplica 1, 4. Não é isso? Minha letra está linda, maravilhosa, certo? Então, nós temos aqui 1, 4 vezes 1, 4. Ou seja, 16. Ou seja, 1, 16 avos. Então, visto que esse é o primeiro, então, ficou o segundo, terceiro, quarto e quinto. Beleza? Muito fácil. Exercício de número 3. Exercício de número 3, nós temos aqui o seguinte. Ele pergunta assim. Determine a soma dos 4 termos da sequência... O lugar que coloca fica pegando, né? Da sequência dos números reais definidas por T de 1, ou seja, o primeiro termo, ele disse que é menos 2. Então, se ele quer saber a soma dos 4 primeiros, vamos fazer o quê? Fazer passo a passo e no final a gente somar tudo. Tranquilo? Sabendo que a fórmula é sempre 2 que multiplica T de n mais 3. Sabendo disso, então, como vai ficar? O T de menos 2 é o primeiro. Então, vai ficar 2... Ficou cabendo lá disso, não cabe. 2 que multiplica... Olha, é sempre o primeiro termo. O primeiro termo é menos 2 mais 3. Nossa, ficou horrível. Deixa eu arrumar isso aqui. Vamos melhorar isso aqui, certo? Então, ficou 2 que multiplica menos 2 e mais 3. Menos 2 e mais 3, mais 1. Mais 1 vezes 2, 2. Agora você tem 2 que multiplica 2 mais 3. Não é isso? 2 mais 3, 5. 5 vezes 2, 10. Então, o segundo termo vai ser 10. E o próximo? O próximo vai ser 2 que multiplica 10 mais 3. 10 mais 3, 13. 13 vezes 2, 26. Correto? E o próximo? O próximo não tem porque são apenas 4. Nós fizemos aqui o segundo, terceiro e quarto. Beleza? A soma de tudo isso vai ficar 10 mais 26, 36. Não é isso? Ou seja, temos uma particularidade aqui. 2 mais 3, 5. 5 vezes 2, 10. Então, nós temos 10 mais 3, 13. 13 vezes 2, 26. A pergunta é, determine a soma dos 4 primeiros termos desta sequência. Somando tudo, vai ficar quanto? O primeiro não. Conta, não é isso? Então, você tem 26, não é isso? 26, com mais 10, 36. Então, a quantidade que nós temos aqui, 36. Beleza? Dúvidas? Perguntas? É só perguntar. Tá? 36. O exercício de número 4, exercício de número 4, vamos localizar ele aqui, ele disse o seguinte, Unifesp, de São Paulo. Então, nós temos aqui o exercício de número 4, eu sei que não vai dar tempo, acabei esquecendo de marcar aqui, como sempre. Ele disse o seguinte, Ele disse o seguinte, Deixa eu reiniciar o tempo aqui, senão eu não consigo controlar. A soma dos termos que são números primos da sequência, cujo termo geral é dado por AN, que é 3N mais 2, para N natural, variando de 1 a 5E. Então, ele nos deu a fórmula e quer saber qual é o valor, não é isso, que varia de 1 a 5. Toda vez que ele fala do valor que varia de 1 a 5, primeiro, obviamente, vamos calcular esta sequência, ou seja, o A1, o A2, o A3, o A5, até o A5. Sabendo então desta fórmula, vamos resolver aqui. Então, nós temos aqui primeiro para o AN, a gente já tem a fórmula, e para o A1. O A1 vai ser 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. E o próximo, o próximo vai ser 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. E o próximo, 3 vezes 3, 9, 9 com 2, 11. E o próximo, 3 vezes 4, 12, 12 com mais 2, 14. E o próximo, 3 vezes 5, 15, 15 com 2, 17. Então, eu disse o seguinte, olha, a soma dos termos que são números primos da sequência, cujo termo geral é dado. A soma dos números que são primos, quais são? Nós temos aqui o número 17, que é primo, nós temos o número 11, e nós temos o número 5. Ou seja, 11 mais 17, 28, 28 com 5, 33. Então, cuidado, que ele quer saber a soma dos termos que são primos. Cuidado com esse negócio, que às vezes você pode cair nessa armadilha aí. Beleza? O próximo exercício, o exercício de número 5, ele disse o seguinte. Também, na Universidade de São Paulo, o Niesp, não é isso? Ele disse assim, considere a sequência de AN, não é isso? Com AN mais 1 igual a 2 elevado a N, e 3, ou seja, B de N mais 1 é igual a 3 elevado a N. Então, o valor de A11 é? Ora, aqui nós temos um exercício um pouquinho mais complexo, por quê? Nós temos duas definições, nós temos aqui duas sentenças matemáticas. Então, primeiro vamos descobrir o valor, não é isso? De cada uma delas. Primeira situação, ele disse o seguinte. Toda vez que ele tem um valor de AN mais 1, eu tenho 2 elevado a N. Toda vez que ele tem B de N mais 1, ele tem 3 elevado a N. Então, vamos fazer aqui, primeiramente, não é isso? Para o termo. Ele quer saber para o A11, não é isso? É sempre com o anterior. Ou seja, ele quer saber sobre N igual a 10. Ou seja, quando eu tenho A, eu vou ter 2 elevado a N. Ou seja, 2 elevado a 10. Então, significa que o A11, não é isso? O A11. Está bonita a minha letra, hein? Linda, maravilhosa. Nós temos aqui, então, o A11. O A11 vai ser o quê? Vamos resolver esse negócio, não. Deixa por enquanto aqui. 2, não é isso? Elevado a 10. Depois, nós temos para B. Quando é B, é 3 elevado a N. Ou seja, vamos fazer para o 5. Ou seja, vai ficar B elevado a 5. Não é isso? B elevado a 5. Quando é B elevado a 5, nós temos aqui 3 elevado a N. Vamos substituir aqui, né? B de N. Vamos fazer direto para ficar mais simplificado. Então, quando é B, é 3. Então, vai ficar 3 elevado a 5. Mas este 3 elevado a 5 é para quem? É para quando B de 5. Ou seja, quando é B5, é 3 elevado a 5. E quando é B5? Quando é B5, é sempre o anterior. Então, eu vou dizer que este valor vai ser o valor de B6. Quando eu tenho B6, eu vou ter 3 elevado a 5. Ou seja, sempre igual ao seu anterior. Ele não quer saber aqui os valores, ou seja, a multiplicação? Claro que sim. Ou seja, nós temos aqui, então, 2 elevado a 10, que multiplica 3 elevado a 15. Vou fazer aqui do lado, porque é o lugar que nós temos espaço. Nós temos aqui, então, 2 elevado a 10, que multiplica 3 elevado a 5. Então, temos alguma alternativa que nos ajude a resolver esta situação? Olha, quando eu tenho esta situação, é sempre 1 elevado. Não é isso? Então, significa o quê? Nós vamos representar isso aqui como expoente. O que eu posso fazer aqui para ficar igual? Eu posso usar o fator na decomposição. 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Então, eu vou colocar aqui 2 elevado a 2 vezes 5, vezes 3 elevado a 5. Mas por que você fez este artifício? Eu fiz este artifício para ficar com o cujo expoente seja igual. Correto? Ou seja, 2 elevado a 2, eu tenho 4 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Toda vez que o expoente é igual, significa que você pode representar isso em forma de produto. Ou seja, entre parêntese. Vai ficar, então, 4 vezes 3, abre parêntese, fecha parêntese, elevado a 5. 3 vezes 4, 12. Ou seja, 12 elevado a 5. Deixa eu arrumar isso aqui. Certinho? Então, nós temos aqui 12 elevado a 5. Professor, por que você fatorou aquele 2 elevado a 10? Porque o nosso objetivo aqui é sempre deixar a base ou o expoente igual. Se a gente não fazer isso, a gente não consegue. Mas por que você teve que fatorar? Porque percebe que todas as alternativas, nós não temos o valor resolvido. Nós temos isso na forma simplificada. Então, se está na forma simplificada, obviamente também nós temos que simplificar. Aí, se as alternativas tivessem com 40 mil, 50 mil, aí você teria que resolver a potenciação. Como não tem valores altos, então, o nosso objetivo é simplificar. Então, o que vai dizer no exercício se você vai simplificar ou se você vai multiplicar? É sempre que você vai observar as alternativas que você tem. Se as alternativas que você tem, elas têm valores altos, não é isso? Então, significa o que? Que você vai resolver esta potenciação. Se você tem valores simplificados, então, significa que você vai ter que simplificar, obviamente. Senão, você não chega na resposta. Então, cada exercício você vai se comportar de acordo com as alternativas que você tem. Tudo bem? Para fechar esta aula, temos mais um exercício, que é o exercício de número 6. Exercício de número 6, ele disse assim. Uma pulga com conhecimento matemático. Vocês acreditam nisso? Forçaram a barra aqui, né? Então, uma pulga com conhecimento matemático. Essa pulga é fera. Disse assim. Brinca pulando sobre as 12 marcas correspondentes aos números das horas. Então, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é isso? Até 12. Quando ela está sobre a marca correspondente ao número não primo, quando ela está sobre uma marca de um número não primo, ela pula para a primeira marca a seguir, no sentido horário. Entendeu? Toda vez que ela pula no número não primo, por exemplo, no número 4, ela volta para o anti-horário. Certo? É isso que está dizendo. Quando ela está sobre a marca de um número primo, ela pula para a segunda. Então, chegou no 5, ela pula para a segunda. Sempre no sentido horário. Se a pulga começa a marcar 1, começa na marca do número 12, onde ela estará após 2014 posição, ou seja, pulo. Então, primeiros aqui nós temos que criar uma linha do tempo para facilitar o nosso raciocínio. Ele disse o seguinte. Não é isso? Toda vez que ela tem um número, vamos grifar aqui, né? Quando está a marca correspondente, um número não primo, o que ela faz? Ela pula para a primeira marca a seguir, no sentido horário. Quando ela está sobre o número primo, ela pula para a segunda, não é isso? A seguir sempre no sentido horário. Então, primeiro vamos aqui às sequências. Vamos aqui à sequência. Nós temos aqui a sequência dos números, não é isso? Vamos lá. Pulo, vamos colocar aqui. Pulo e a marca. Nós temos aqui o pulo 1, 2, 3, 4, não é isso? 5, 6, 7, 8, 9, 10, não é isso? 11, 12, 13, 14, certinho? Então, todas as sequências que nós temos aqui. Ele disse o seguinte. Se é o número 1, ele vai para a marca. Então, continua sendo o 1, porque o 1 não é primo. Número 2, não é isso? Continua sendo o número 2. O número 3, ela pula, não é isso? Então, vai para 4. O número 4, vai para 5. O número 5, ele é primo. Então, ele pula para o próximo, que é 7. O número 6, ele pula 2. O número 7, ele é primo novamente. Ele vai para o 10. Então, percebe-se que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quando ele tem o 8? Quando ele tem o 8, ele permanece. E quando ele tem o 9? Quando ele tem o 9, ele volta para o número 1. Porque ele disse o seguinte. Olha, toda vez que o número não primo, ela pula para a primeira. Então, o que nós temos aqui é a sequência? Nós temos a sequência aqui de 8. A cada 8 posição, significa que ela volta na anterior. Se ele quer saber com o número 2014, se ele está se repetindo a cada 8, então vai ser o quê? 2014 dividido por 8 vai dar 251, não é isso? Ou seja, 251. 251 vai dar o resto 6, não é isso? Vai dar o resto 6. Significa o quê? Que a cada pulo temos o ciclo de 251. Ou seja, o ciclo completo com 8 pulos mais 6 pulos. Então, nós temos um valor que não é exato. Que deu 251 mais 6. Então, a cada 8 posição, nós temos um ciclo de 251. Eu tive um exercício bem complexo aqui da FGV, da Getúlio Vargas. Ok? Espero vocês para a próxima aula e até mais. Tchau. 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 Tchau.